Nesse final de semana, gente, na BR-251, tiveram dois graves acidentes envolvendo ônibus de transporte de passageiros, viu? Coisa feia, rapaz. Faço não, viu? Foram três mortos e doze feridos. Dentre os mortos está uma criança de oito anos. Ah, tristeza. Vamos ver? Põe na tela. Esse caminhoneiro se assustou com a violência do acidente. A batida entre o ônibus e a van aconteceu na BR-251, em Francisco Sá, no norte de Minas. O ônibus seguia de Porto Ferreira, São Paulo, para Maceió, transportando 46 passageiros, sendo duas crianças de colo. Já a van, que vinha no sentido contrário, seguia do Rio Grande do Norte para o estado de São Paulo. Um menino de dez anos, natural de Campinas, São Paulo, e um homem de 28, natural de São Miguel, cidade do Rio Grande do Norte, não resistiram aos ferimentos. Eles não tiveram os nomes divulgados. Oito pessoas ficaram feridas, sendo uma delas em estado grave. Todas foram levadas para o hospital de Francisco Sá. A aeronave Arcanjo 2 do Corpo de Bombeiros deu apoio ao socorro às vítimas. O trânsito ficou fechado por cerca de duas horas e o tráfego foi controlado pela Polícia Rodoviária Federal. A perícia da Polícia Civil vai determinar as causas do acidente. No dia anterior, na mesma rodovia, outro acidente deixou uma pessoa morta e outras quatro feridas. O ônibus seguia de Alagoas para o Paraná, transportando 50 passageiros. O acidente aconteceu no município de Curral de Dentro. Para a polícia, o motorista do ônibus contou que perdeu o controle da direção, saiu da pista e bateu em uma árvore, após desviar de uma carreta, que fazia uma ultrapassagem no sentido contrário. A vítima fatal não teve o nome e a idade divulgados. Entre os feridos está uma gestante de 14 anos. Ela foi entubada ainda no local e encaminhada para o hospital de Tayobeiras. Um homem de 50 anos foi socorrido com suspeita de fratura no braço e um ferimento na cabeça e também foi levado para o hospital de Tayobeiras. Dois homens de 27 e 52 anos foram encaminhados para um hospital em Salinas, com ferimentos no rosto e escoriações pelo corpo. A perícia da Polícia Civil deve apontar as causas do acidente. Você viu a violência nas estradas, né, gente? Quanta tristeza, quanta violência mesmo, né? Ultrapassagens não permitidas, onde carretas acabaram aí fazendo parte, contribuindo, na verdade, para que esse acidente acontecesse. Põe imagens na tela aí. Inclusive, eu até falei aqui na chamada da matéria, gente. Olha que coisa feia, né? No início da chamada da matéria aqui, eu falei da criança que perdeu a vida de 8 anos. Na verdade, só para corrigir aqui, 10 anos, viu? A criança que morreu em um desses acidentes aí, 10 anos, tá? Olha o que a van fez. Olha só, pedaços do deito espalhados pela pista. Lógico que a gente teve que dar uma borrada na imagem ali, porque tinha coisas fortes, cenas assustadoras aí, porque você que está em casa agora não tem que ficar vendo isso não. Não é fácil não, viu, gente? Agora a gente deseja muita força para a família nesse momento tão complicado, onde, atravessando o estado, essas rodovias aí, atravessando o país, né, Juju? De um lado e do outro, ia acabar aí, ó, tragicamente, né? Dois acidentes, gente, né? E assustadores. Espalhados os pedaços dos veículos pela pista, a gente fica, né, perplexo com a violência dessas estradas. Pessoas que não respeitam a legislação, fazem ultrapassagens em locais proibidos, acabam contribuindo para que tragédias como essas acabem acontecendo aí, viu? Agora, segundo informações aí, no segundo acidente aí, ele desviou dessa carreta que estava fazendo ultrapassagem, acabou saindo da pista, batendo aí, gente, né? Mas ele evitou uma tragédia maior, pode ter certeza disso, tá? Mas para as pessoas que perderam aí, né, a vida, a gente deseja para as famílias muita força nesse momento, tá? Porque não é fácil não. Todo tempo é assim, rapaz. Muita atenção na estrada, tá?